E a gente começa falando de uma camisa que já revelou vários talentos para o futebol brasileiro, a do Santos. E um desses talentos pode estar surgindo novamente. Mas para conseguir se tornar um jogador, ele teve de superar uma infância difícil, marcada por traumas e incertezas. Um jovem de 20 anos, com uma visão de jogo de um atleta experiente. Quando bate na bola, Thaylson deixa os colegas na cara do gol. Nesta semana, com o sub-20 do Santos, ele foi um dos melhores em campo. Ajudou o time a vencer o Grêmio, que também será o adversário da equipe principal do Santos, hoje à noite. E chegou a ser sondado pelo Barcelona, como foi publicado por este Jornal da Espanha. Thaylson já foi relacionado e ficou no banco de reservas nos últimos dois jogos com o time de Sampaoli no Campeonato Brasileiro. Agora ele está ansioso por uma oportunidade de entrar em campo com o time principal e representar a comunidade onde nasceu, na periferia da Grande São Paulo. O Jardim Santo André, no ABC Paulista, ficou famoso em 2008, quando Eloá Pimentel foi morta por Lindenberg Alves, depois da invasão da polícia no apartamento onde ela foi mantida refém por mais de 100 horas. O caso Eloá chocou o mundo e comoveu quem mora na região, inclusive a família e os amigos de Thaylson, que na época ainda era um garoto. Onze anos depois, este mesmo lugar volta a ficar famoso, mas por uma história diferente, alegre. Daqui saiu um talento para o mundo da bola. Thaylson cresceu no Jardim Santo André. A gente tem um sonho e estamos buscando um sonho para procurar revirar essa história, não de um lugar ser conhecido como uma situação dessa que aconteceu, mas sim, um lugar ser conhecido com sonhos, com criançadas que sonhou e, enfim, realizaram seus sonhos. Nesta casa simples, o jogador do Santos morou com os pais e quase um time de futebol formado por nove irmãos. Carlos Eduardo. Eduardo, Eduardo, Eduardo e Adriano. Ainda faltam uns ainda, né? Seu Gelson, pai do Thaylson, ainda luta para realizar os sonhos de todos os filhos. O jogador de futebol enche todos de orgulho, depois de tantas dificuldades. Estou carregando ele de a pé daqui até o centro de Santo André, pedindo carona de onde, passando mediação, mas nunca deixei faltar de chegar nos clubes, juntar latinha. Eu ia para os clubes, enquanto ele ia jogar, eu estava nos clubes com um saco de lixo, catando latinha, pisando para comprar chuteira para ele, porque não tinha essas condições. Ainda menino, o atacante do Santos teve que driblar adversários da vida. Estivemos perto também da nossa casa e abaixo também, mas Deus é muito bom e acabou protegendo todos nós. Carlos, que vai representar o Thaylson, novinho, chora ao falar do irmão. Foi neste campo e nesta quadra onde o atacante começou a crescer no futebol. E numa escolinha franqueada do Santos, que fica perto de casa, ele se formou como jogador. Hoje, são 55 unidades como esta em todo o país e no exterior. Numa delas, saiu o Thaylson. Mas em outras, tem mais craques surgindo por aí. Thaylson! Na equipe profissional, nós temos o Jobson, que ficou com um bom tempo na unidade de tapecerica da Serra também. E no Sub-17, o atleta Marcos Leonardo, que frequentemente é convocado para a seleção brasileira. A história do Thaylson será contada em um videoclipe de uma música feita pelo amigo MC GG. Graças a Deus aí, ele veio passando uma mensagem para mim muito forte, mano. Quando eu vi ele jogar bola, eu via também. Para mim, era o meu sonho também jogar. MC GG e Thaylson dos Santos jogaram muita bola juntos na comunidade. Um seguiu em frente com a bola e o outro com a música. Tomei alguns gols dele. Para mim, é um orgulho, uma honra de poder reencontrar ele aqui, no sonho dele. E ter tomado uns gols dele, que ele é um amigo, cara, sem palavras e graças a Deus vai estar aí. A música uniu os amigos de novo. E o time do coração levou os dois jovens sonhadores à Vila Belmiro. Thaylson sonha com o dia em que vai ouvir a torcida gritando seu nome na vila. Enquanto esse dia não chega, ele e os demais meninos da vila têm o sonho embalado pela música do MC GG. A mística do estádio, por onde passaram tantos craques da história do futebol, mexeu com os planos destes jovens da periferia. É um sonho sendo realizado. Muitas batalhas, né? Muita correria. Graças a Deus, posso estar do lado do meu amigo, que está realizando o sonho dele também, no mesmo tempo que eu. Aqui é a minha casa, né? Eu me sinto muito bem aqui, então estou à vontade. Ao vestir a camisa do Santos, Thaylson começa a viver aquilo que sonhou quando criança. As lembranças dos tempos difíceis fortalecem o jogador, que já tem o patrocínio de uma grande marca esportiva. Só que nem sempre foi assim. Minha primeira chuteira, eu lembro até hoje, tinha, como falei, seis anos, né? Não era uma chuteira top. Não, não, não era, não era. Era aquelas mais bem básicas mesmo, né? E usou até ela abrir, fala sério. E usou até ela abrir, até acabar. A nostalgia toma conta dos amigos, que são sobreviventes de uma infância comum a muitos outros meninos das periferias brasileiras. Perdi bastante também, já. Você também. Perdi muito, caminhado, morreu por causa de droga. Mas fazer o quê? As dificuldades que deixam a gente mais forte para vencer. Para seguir em frente, né? Para querer vencer, para buscar. Para o jogador do Santos, vencer é conseguir uma vaguinha no time de Sampaoli. Para o MC GG, é fazer a música dele cair no gosto do Brasil. E se depender do amigo, que serviu de inspiração, o sucesso está garantido. Quando eu ouvi a música, tipo, eu me identifiquei na música. É, sim. Eu acabei me identificando. Era essa a ideia pelo que ele falou pra gente, né? Eu acabei me identificando na música, falei, cara, bacana. Ele falou, participar do videoclipe, falei, com certeza, eu aceito sim. Então, isso é maravilhoso. O videoclipe ainda está sendo gravado, mas alguns trechos a gente já pode adiantar por aqui. MC GG e Tailson são dois amigos de infância apaixonados por futebol, pelo Santos e por música. Juntos, eles fazem uma taberinha que promete empalar a torcida. A penalidade sofrida vai lá, faz um gol pra nós comemorar. Pai, faz a sua história, meninos da vila, vila.